A semana inteira foi de comemorações dos 52 anos da cidade de São João da Serra, norte do Piauí. Na praça principal, apresentações culturais, como o balé, dança e capoeira. O público prestigiou de perto. A festa foi garantida com diversas bandas, entre elas a Rosa Xote. São João da Serra fica a 130 quilômetros de Teresina. Aqui, segundo os dados do IBGE, tem mais de 6.500 habitantes. Antigamente, este território pertencia à cidade de Castelo do Piauí. Mas no dia 19 de dezembro de 1963, São João da Serra foi emancipado, ou seja, se tornou um município independente. Ainda em comemoração à data, uma missa em ação de graças foi realizada na paróquia São João Batista, padroeiro da cidade. Houve também a tradicional corrida de cavalos, onde o mais rápido leva a melhor. O que é que precisa para correr e ter um bom desempenho? Rapaz, tudo um cavalo bom e uma boa largada, né? Boa largada influencia muito na carreira, entendeu? E peso também. O peso também, um joque maneiro também ajuda muito no cavalo. Mas não é fácil não, né? É, de jeito nenhum. Tem que ter coragem. Voltando para a praça, o Papai Noel foi bem recebido pelas crianças e adultos serrajoenses. Presentes e fotos não faltaram. No palco, a premiação em dinheiro aos vencedores da corrida de cavalos foi entregue por autoridades políticas. Teve ainda o corte do bolo em homenagem à cidade. A população aprova a festa. A gente está com sete anos, o Festival Cultural. Cada ano ele melhora mais. Todo o evento foi promovido pela Prefeitura de São João da Serra. Ninguém vive sem a cultura, sem o lazer. Se está tudo em dias, por que não fazer a festa? Então, São João da Serra hoje, 19 de dezembro, não devemos o 13º, não devemos o salário de dezembro. E enfim, pagamos tudo rigorosamente em dias. Agora, nesses dez dias, de 20 a 30 de dezembro, vamos zerar todos os fornecedores. Então, só tem o que fazer a festa.